É o J Alinô, o DJ da L Toda patricinha enxinta uma louqueira Gosta dos maloca e é uma gandaia Hoje ela acordou meio que bagunceira A conta fechou, eu tô pra revoada Você pega o elevador, aperta e me te manda Só me faça um favor Deixa o Jota te explicar Cê vai guardar o celular Que tem alguns artistas e não pode filmar Tem empresário casado e não pode arrastar Se não aceitar os termos pode roletar Se o pai dela diga É só me avisar que o breco todo mundo Dizem abração, quero gerar mudo Se ele diz que eu lavo, fica muito puto Festa na sacada dela, tomada avião Que é pra ninguém me achar Pode ligar seus colegas, tá tudo à vontade O drink é open bar Festa na sacada dela, se tiver solteira Cê pode colar Aproveita e traça os colegas O síndico tá aqui sem horas pra acabar É o Jota de novo E o DJ da Eva O moleque é cruel Toda patricinha chinta é uma louqueira Gosta dos maloca e é uma gandaia Hoje ela acordou meio que bagunceira Pra contar fechou, eu tô pra revoada Você pega o elevador Apertando e te manda Só me faça um favor Deixa o Jota te explicar Cê vai guardar o celular Que tem alguns artistes que não pode filmar Tem empresário casado e não pode arrastar Se não aceitar os termos Pode roletar Se o pai dela ligar É só me avisar que o breco todo mundo Dizem a baixa, eu quero gerar mudo Se ele diz que eu lá vai ficar muito puto Festa na sacada dela Toma da vinha, o que é pra ninguém me achar Pode ligar seus colegas Tá tudo à vontade O drink é open bar Festa na sacada dela Se tiver solteira Cê pode colar Aproveita e traz suas colegas O síndico tá aqui sem horas pra acabar Sabe quem é? Sabe o que é? Esse é o DJ Dael